Você faz alguma astrologia com otimismo? Ou astrologia sempre acabada? Não, eu faço astrologia com realismo. Eu faço astrologia com realismo. O realismo é trágico sempre. Não, não. Você, por exemplo, tem aspectos bons. Eu? Não, eu estou dizendo em termos. Você está enganado. Você pode ter aspectos bons, está certo? Quando vem esses aspectos bons, estou dizendo em termos. E vou te dizer a influência boa que existe. Se tiver mau aspecto, vou te dizer a influência ruim que existe. Entende? Depende, eu sou realista. Eu não vendo fantasia, nem vendo ilusões. O realismo é uma palavra tão usada. Você prevê dois anos difíceis para o presidente do Brasil ou não? O Brasil, do ponto de vista astrológico, está passando por uma fase. Deixa eu te explicar de uma maneira que você entenda. Para mim não, para os espectadores. Explica para eles por quê. Existem ângulos. Por exemplo, estou aqui em astrologia, é uma quadratura. Se você tiver um astro neste ponto e outro aqui, ele vai estar em quadratura com outro. Quadratura é um ângulo de 90 graus. É um aspecto negativo do ponto de vista dos acontecimentos. O planeta Plutão, que governa as multinacionais, o capital selvagem internacional, a globalização selvagem, tudo isso está em quadratura com o Sol no Brasil. O Brasil, neste momento, está sendo vítima de uma situação para a qual ele não se preparou direito. A gente não pode mandar Plutão bem longe? Bom, nós poderíamos ter visto isso e não ter aberto tanto por causa que aquele aspecto iria provocar isso. Nós estamos vivendo hoje no Brasil o produto de uma quadratura de Plutão que não foi prevista. Pelo menos pelos governantes. Foi prevista pelos astrólogos. Entende? Mas não pelos governantes. Antônio Fatiolo, estão dizendo que a prefeita Marta Suplicy vai descobrir que as estruturas do poder estão podres. Você acha que ela não sabia disso? Há muito tempo que estão podres. Por quê? Porque, em primeiro lugar, neste país não existe democracia. Nós vivemos uma aristocracia. Há uma elite que vai ao poder, legisla em causa própria, é eleita pelo poder econômico. Um indivíduo pobre não consegue se eleger a coisa alguma. Então, o que acontece? Ao invés de trabalhar pelo bem público, não quero dizer que são todos, mas é uma grande maioria, que trabalha pelo interesse próprio. Na realidade, nós vivemos numa aristocracia. Até numa teocracia, porque eles se julgam escolhidos por Deus para ter ordenados super, assim, altos. O povo recebe miséria, aposentadorias gigantescas, enquanto o povo não recebe fazer nada. Por que a astrologia não se mete nisso? Eu me meto. Toda vez que eu posso falar, eu explico. Entende? Mas o que eu posso fazer? Me diga uma coisa. Eu sou uma voz cantando aí no deserto. E quem é que vai ser eleito presidente em 2012, astrologicamente? Não sei. Não sabe. Eu soube, por exemplo, um ano antes do lançamento da candidatura do Fernando Henrique, eu tenho empresários que orientei eles, e pelos mapas das pessoas que eu tinha, eu avisei eles que ele tinha grande chance de ser o próximo presidente. E tinha até chance de salvar a situação do Brasil. Agora, ter chance é uma coisa, o que o indivíduo fez é outra. Você não vê nenhum país que teve isso como uma visão para ser utilizado? Eu diria que nos primeiros anos da Revolução Russa, sim. Uma nova forma de estrutura de governo, e que lamentavelmente, na sequência dos acontecimentos, eles foram extintos. Você, como cientista político, podia prever isso? Não, naquele exato momento. Não, não, eu digo assim, o que aconteceu depois. Só se eu conversasse um pouco com um astrólogo que acabou de sair. Não venho com essas provocações babacas. Eu quero saber o seguinte, hoje, você sabia, por exemplo, que acabar a Rússia ia se transformar, que a Alemanha Ocidental ia se apossar da Oriental e deixar muito mais rica a Oriental do que a Ocidental? Existe uma coisa que é, vamos dizer, objetivo em história. A história é post-festum. Um cientista social, um historiador, ele não é um astrólogo. O máximo que nós podemos... Mas você acha que para um cientista político, prever é mais que saber? As previsões, elas têm que ser feitas em cima de linhas tendenciais básicas. Ninguém poderia, só um mandrake, poderia dizer que quando o Tancredo fosse subir a rampa do palácio, ele ia ter o que teve, e aí o governo ia ser assumido pelo Sarney. Porém, isso daí, isso é bobagem. Do jeito que você está falando, você está dando uma possibilidade assim. Esse enigma que se chama Brasil, de repente, nós estamos escapando de um desastre, de uma guerra civil, ninguém sabe por quê. Talvez porque Deus não nos entendeu. Pode acontecer, então, qualquer coisa nesse país, não pode? Ou não pode? Olha, tudo é possível. Agora, existem determinadas condições que podem ser percebidas, desde que haja um esforço no sentido do entendimento da realidade. E o que uma das coisas... Entender a realidade é dizer, pois não, senhores Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. Entender a realidade... Então, eles não vão deixar acontecer nada. Sim, mas acontece o seguinte, que no mundo que nós vivemos, qualquer tipo de processo, de uma transição para além daquilo que está aí, a gente tem que pensar em escala mundial. No meio-dia de um fim de primavera, Eu tive um sonho, como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte e tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e arrancar flores para as deitar fora, e rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da trindade. No céu, era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu, ele tinha que estar sempre sério e, de vez em quando, se tornar outra vez homem e subir para a cruz. Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas. Um velho, chamado José, que era carpinteiro. Não era pai dele. E o outro, o outro pai, era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Ele limpa o nariz no braço direito. Ele chapinha as poças de água. Ele colhe as flores, gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com aquelas bilhas nas cabeças, levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente tem na mão e olha devagar para elas. E depois, cansado, o menino Jesus adormece nos meus braços. Eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos, os dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, da violência, dos navios que ficam fumo no ar, dos altos mares. Porque ele sabe que a tudo isto falta aquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar. Os montes, vales fazem doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece. Eu deito, levo o alcoolo para dentro de casa e deito, despindo-o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu, ele adormece. Ele adormece dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto que os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Não há de ser elas. Transcrição e Legendas Pedro Negri